Bom dia, Modal. Bom dia, Edmilson Modal. Hoje são 12 de maio de 2018, sábado, 8 horas e 41 minutos da manhã desse dia. Ô, Modal, o importante não é quem é o líder, o importante é saber qual é a direção que o líder vai conduzir o grupo. Para onde que o grupo vai? Se vai lutar para acabar com o sistema mercantil escravocrata na profissão de taxista ou vai fazer como todos os outros falsos líderes de taxistas traidores da profissão vão continuar submissos e até, como fizeram, a traição defendendo o PL no golpe na profissão, o PL 5587 e o PL C 28 de 2017, onde legalizou os motoristas a prestar o mesmo serviço da profissão de taxista. Onde os falsos políticos e falsos líderes de taxistas mentiram para os trabalhadores que exercem a profissão de taxista no Brasil, dizendo que iam legalizar e regulamentar empresas de aplicativos. Que, na verdade, o PL 5587 de 2016 e o PL C 28 de 2017 foi, de fato, verdadeiramente, para legalizar em todo o território brasileiro do território brasileiro, motoristas a prestar o mesmo serviço da profissão de taxista. Algo absurdo e inconstitucional. Onde nós, da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, fomos contra a legalização, fomos contra esse absurdo projeto de lei e somos contra as regulamentações. A solução não é essa. Isso, para nós, da OTB, é traição, é trair a profissão, é trair os trabalhadores, que a maioria são inocentes e são enganados pelos lobos. A maioria são ovelhas que detêm poucos conhecimentos e esses lobos se aproveitam dessa situação para enganar os trabalhadores que exercem a profissão de taxista no Brasil. Através de alienação e enganação, por motivos escusos, interesses pessoais e sempre o favorecimento aos empresários. O Modal, Edmilson Modal, seguinte, eu ouvi também um áudio ontem ou anteontem, onde você ou alguém estava pedindo ou talvez tinha a intenção de solicitar carro de som emprestado, eu vou te dar uma dica, eu vou te dar uma sugestão, uma recomendação. Olha, nós da Ordem dos Taxistas do Brasil, não apoiamos isso não. Não peça nada emprestado para ninguém não, porque vai ficar devendo o favor. E aí, num futuro muito próximo, vai ter que pagar. Faz o seguinte, é uma recomendação, uma sugestão, pega os integrantes do grupo, cada um dá a quantia que puder, verifica quem puder contribuir financeiramente e cada um dá o que puder, um real, cinco reais, dez reais, vinte reais, cada um é que tem que avaliar o que pode pagar. Um carro de som, pequeno, custa menos de mil reais. Um carro grande de som, custa mais ou menos uns dois, três mil reais. Faz isso, cara, aluga, você não fica devendo o favor para ninguém. Modal, é só uma dica, tá? Você segue se você quiser. Nós da Ordem dos Taxistas do Brasil, vamos continuar contra as regulamentações. A solução é aplicar o projeto original, o primeiro, que é de autoria da Ordem dos Taxistas do Brasil, onde todos, com cerca de 500 mil taxistas auxiliares, têm o direito constitucional respeitado de exercer a profissão de taxista com o próprio táxi e a própria autorização emitida pelo Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, autarquia pública federal, pessoa jurídica de direito público. e qualquer pessoa também possa ter o direito de exercer a profissão com o próprio táxi e a própria autorização emitida pelo Conselho Federal dos Taxistas do Brasil. Mas os novos têm que ser exigidos o ensino médio completo, o curso técnico de taxista e passar no exame do Conselho Federal dos Taxistas do Brasil. Dessa forma, é possível nós transformarmos os nossos sonhos em realidade o serviço que os consumidores merecem e os taxistas que nós sonhamos. Ô modal, Edmilson Modal, um excelente dia pra você. Falou? Um abraço.